Aliás, não faz três dias que nós falamos sobre essa situação de feitiçaria e tudo mais. O que é que se pode apurar sobre essa situação? Sim, essa situação, esta manhã, quando foram às cinco horas da madrugada, é quando o homem da cultura, o Julinho, liga para mim, dizendo-me que eu ia no longo, numa casa, que me trouxe lá uma urna. Então, neste caso, é por isso que eu apareci, liguei para o colega daqui da Catumbela, o Tolutima, e neste momento, nós já fizemos o nosso trabalho de retuar, retiramos já a urna, abrimos lá dentro da urna, vimos lá algumas tradições que eles fizeram, e é para poder mesmo pregar a vida do indivíduo que é o dono da casa. Isto quase que é uma coisa de inveja, mas como nós vamos levar a urna para Caloanga, e vamos fazer o teste, e depois vamos já dar os resultados, com quem que fez isso, e neste momento a urna está aí dentro do meu carro, é por onde está a urna, está aí dentro, e não tem problema, porque esse é o nosso trabalho. Quando aparecer alguma eventualidade desse, nós podemos resgatar. Somba, isso é um recado de que jeito? Que tipo de recado é esse? Pronto, esse tipo de recado significa que, eu acho que depois, conforme alguém vem mesmo, metendo a urna ao lado do portão de alguém, então depois o resto vamos só dizendo, quando nós vamos fazer mesmo, lá no nosso sítio, onde temos feito os trabalhos de ritual, e nós vamos verificar na realidade, quem fez isso, e depois nós, porque só que hoje em dia custa muito, quando você vai dizer que, opa, quem fez isso é o fulano, às vezes ele vai matar, e não sei o que, mas o importante é que nós vamos fazer um trabalho para poder retirar o próprio vento, para que o senhor não venha a acontecer alguma coisa. A prática desse gênero, tem acontecido muito aqui na província de Benguela, esse tipo de situação? Sim, sim, tem acontecido tanto. Uma vez, já foi mesmo lá em Benguela, num prédio, já aconteceu, íamos lá resgatar uma urna, a urna veio do Guanzasul. Depois de fazermos o trabalho, e verificamos que a urna veio do Guanzasul. Mesmo o próprio dono, também ele reconhece, porque quem fez isso é um colega do serviço. Então, como ele é uma pessoa muito intelectual, não atacou, nós fizemos todo o trabalho. E uma vez também já aconteceu, por duas vezes aqui na Catumbera. Também já retiramos as urnas, até aqui está mesmo lá no nosso sítio, da Galoanga. E em Benguela, em Benguela sim aconteceu, lá no prédio, e tem acontecido várias coisas. Mas não é bom, e nós esperamos a nossa comunidade, não se pode fazer dessa maneira, andar a trazer a urna, porque a urna é só quando morre alguém. Agora, trazendo uma urna no portão do outro, isso é mau. Isso é o que nós não queremos. Sim. Vou aproveitar mais essa deixa ainda. Como é que estamos? Falando em trabalho...